A proposta do orçamento do Estado de Inangrião Rua, Rua Nulo Resimida, no Parlamento Nacional, a Rua Debate e a Loura Nulo Fulano Novembro, a Loura Nulo Fulano Dezembro, na Beaprova o Votos a Favor, a Rua Nulo Resimida, Contra Zero, Abstenção Zero. A proposta do Zé Inangrião Rua, Rua Nulo Resimida, de Rússia Declaração Política, Bancada CNRT, se consistente ao princípio que a legalidade é uma base fundamental atorramente o Estado de Direito Democrático. Baseado em nós, Bancada CNRT, se deve reconhecer o oitavo governo viabilizado em Dene. O oitavo governo não existe, mas a lei e a FATIN apresenta a proposta do orçamento geral do Estado em Dene. Cefi Bancada Freitlin Francisco Miranda Branco Hateten, orçamento geral do Estado de Inangrião Rua, Rua Nulo Resimida, momento importante para o Estado de Vida, também é importante para o SenRT, até o Rússia que é a plenária. Bancada Freitlin Lua não valoriza o Estado no povo mover a maturidade, não tinha capacidade de resiliência, assorou crise da economia e arrailaram durante a tinta em todo o Brasil. Também o partido CNRT, Bucaralimar, o confiança no povo depositou a baseira, liu-se a eleição. Ramon no governo ia em 2017, forma governo ia em 2018, no coco Ramon no Icaz governo ia em 2017 de janeiro de 2020. Cefi Bancada PD António da Concessão Hateten, impasse política e arrailaram parado na pandemia Covid-19, rodejadou nantã crise, no relatividade e economia, lá o hagda a sacto ou em loron. Orçamento Geral do Estado 2021, Ramutuk, dólar, mil oitocentos e noventa e cinco milhões. Bancada PD congratula governo, o governo belé-ralo orçamento ida por programa. Aproximação ida a dia, rodejarei valor, ossam, atividade real no bem-ministério, ida a calo. Método ida a net, dia a tu governo, ralo, e a execução, o rigor, tu ir atividades no bem-ministério, na Secretaria de Estado, a instituição autônoma, sida a calo, mas a tu facilita a minha deputada a fiscalização orientada para a saída do governo ralo. Afinal, a tua declaração política, bancada CNRT, foto e decisão, rodejou se aquela plenária, rodejou votos para a proposta ao orçamento o geral do Estado de na grima rua, rua no ressemida, e a fase de generalidade do plano do Parlamento Nacional, se continua a debate a proposta ao orçamento o geral do Estado de na grima rua, rua no ressemida, e a fase de especialidade e a lorum rato, fulano dezembro, torremata. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.